Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal Vanna Crochê, me chamo Vanessa e hoje vou passar esse passo a passo com vocês, desse suplá com conchas e pérolas, sendo que agora, né, com esse modelinho aqui do meio, sendo que agora no fio 6, tá? Como algumas artesãs estão com dificuldade, né, de comprar o barbante, eu fiz essa versão, ele no fio 1, né, mas aí sempre tem o pessoal que é, trabalha com o fio 6 e eles me perguntaram se poderia ser feito aquele modelinho no fio 6 e eu, como a pontuação, ela é diferente, por causa do tex, por causa da textura da linha Anne, eu trouxe ele com outra pontuação, tá, adaptado para o fio 6. Então, quem quer fazer esse passo a passo aqui comigo, agulha e linha na mão e bora pra nossa videoaula. Então, eu fiz ele com pérolas, mas eu fiz uma outra versão sem pérolas, tá, que eu queria mostrar para vocês, ó, como é que ficou, tá, é o mesmo trabalho, mesmo suplá, só que aqui ele tá sem pérolas, tá, então fica mais uma opção para vocês de trabalho, tá bom, desse mesmo modelinho. Respondendo algumas perguntas, é, nesse fio, vou fazer no fio barroco com vocês, vou fazer três suplás desse modelo, porque ele é super econômico, com um novelo de 400 gramas, tá, também queria passar para vocês a medida, tá, de uma ponta a outra, ele fica com 37 centímetros de diâmetro, tá, então antes de eu passar a lista aqui de materiais para vocês, eu gostaria de fazer aquele recadinho rapidinho, quem ainda não se inscreveu no canal, tá, que tá gostando das videoaulas aqui, já se inscreve no canal, tem um botãozinho vermelho aqui, para quem tá no computador, no celular, ou aqui embaixo, inscrever-se, tá bom, não esquece de ativar as notificações, tá, botar em todas, que o YouTube vai te avisar toda vez que tiver videoaula nova por aqui, tá, compartilha o trabalho também, se vocês gostarem do resultado final, deixa um comentário para mim, quem tiver com dúvida, ou alguma sugestão de videoaula, tá bom, e também, vou deixar o Instagram correndo aqui, ó, vai aparecer de vez em quando na tela para vocês, meu arroba, vai lá no Instagram, quem tiver dúvidas em relação a esse trabalho também, pode me chamar lá que eu ajudo vocês, tá bom? Para o material, eu vou utilizar o Barroco Maxi Color, tá, número 6, a cor é 3390, tá, vou utilizar pérolas número 10, nesse caso, eu vou usar a rosa, mas vocês podem usar a pérola de cor normal, tá, branquinha, né, douradinha, tesoura, agulha de tapeceiro número 14 para o arremate final, vou confeccionar essa peça com agulha 3,5, tá, de crochê, e vou utilizar a agulha 1,25 milímetros, tá, essa mais fininha, que é para passar as pérolas, tá, ó, na hora que a gente for trabalhar, a gente vai passar as pérolas com ela, tá bom? Então, eu vou começar com o anel mágico, tá, todos os meus trabalhos, eu prefiro começar com o anel mágico, porque, como eu expliquei já, ele fica mais fechadinho, né, aquele iniciozinho, mas você também pode fazer 5 correntinhas, tá bom? Quem gosta de trabalhar com correntinha, pode fazer 5 correntinhas. Então, eu vou, ó, como é que eu faço o anel mágico? Eu coloco a linha aqui na palma da minha mão, seguro aqui, ó, dou um giro nesses dois dedos, seguro com esses dedos aqui, coloco a agulha com a bolinha virada para baixo, pego o fio, dou um giro, pego a linha aqui, ó, e faço o nó inicial, tá, tiro do dedo. Esse fio aqui, que a gente começou, ele vai ficar para o lado esquerdo, tá, vou dar uma puxadinha nele, ó, para ajustar, para ficar um pouquinho menor o anel, para a gente poder trabalhar. Tá, e agora eu vou fazer um ponto baixo aqui nesse mesmo lugar, e uma correntinha para subir o meu primeiro ponto alto, tá, vou puxar mais um pouquinho, tá, para a gente trabalhar, fica melhor para segurar. Agora, nós vamos fazer dentro desse anel, mais 11 pontos altos, tá bom? Então, vamos começar. Já fiz o primeiro, né, esse vai ser o segundo. Três, ó, um, dois, três. Vamos conferir? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Beleza, terminamos, vou tirar esse, esse fio que tá aqui atravessado, vou passar ele aqui para trás, e vou dar uma puxadinha para fechar o anel, tá, para a gente já trabalhar com ele bem fechadinho assim, ó, tá bom? Agora, vou fechar aqui o círculo, nessa correntinha aqui de cima, né, do ponto alto, ponto, a gente pega ela aqui e faz um ponto baixíssimo, ó, pega ela assim e ponto baixíssimo, tá? Já fechei a primeira volta, agora vamos subir para a próxima. Então, a subida das carreiras vai ser aquele, aquela emenda invisível que a gente vai fazer, tá? Aquela subida de emenda invisível. Então, eu vou tirar aqui, ó, a agulha da, a linha da agulha, vou passar aqui, ó, de trás para frente, no próximo ponto, vou puxar essa alcinha aqui, ó, e passar ela aqui para trás, desse jeito, tá bom? Vou liberar um pouquinho mais a alcinha e vou dar uma sacudidinha assim, ó, para esse fio aqui não ficar repuxando aqui na frente, ficar duro depois para a gente poder trabalhar nele, tá bom? Pego aqui de novo, coloco a agulha, peguei agora a alça aqui atrás, coloco a agulha no mesmo lugar onde eu passei a alça e vou fazer um ponto baixo. E vou fazer uma correntinha, tá? A gente vai sempre começar o primeiro ponto, vai ser um ponto alto falso, na verdade, né? Vai ser assim, com um ponto baixo e uma correntinha para subir, tá bom? Então, quem que trabalha com um ponto alto um pouquinho maior pode fazer duas correntinhas para subir, tá? E agora, dentro desses pontos altos de base, nós vamos fazer dois pontos em cada um, tá? Vou fazer dois pontos altos aqui, ó, dois pontos altos, tá? E vou fazer dois pontos altos em cada ponto alto de base. Então, se a gente começou com 12 pontos na primeira volta, essa carreira vai ter 24, tá bom? Ó, tá? Vou dar sequência aqui e a gente volta aqui para subir a próxima volta. Chegamos aqui no final, esses últimos dois pontos, eu vou fazer aqui com vocês, tá? Tem um detalhe aqui para quem ainda não trabalhou com esse tipo de emenda visível, que aqui, esse último ponto, ele fica um pouquinho mais apertado, devido a gente passar a alcinha para trás, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, que ele está atravessado aqui, está um pouquinho mais duro. A gente vai colocar os dois pontos aqui dentro. Ó, desse jeito. Tá? Fica durinho mesmo, tá, gente? Só para deixar essa informação para vocês, para vocês não estranharem aí nessa parte, tá bom? E agora eu vou pegar aqui na correntinha, né, inicial, e vou fazer um ponto baixíssimo para fechar essa volta, tá bom? Olha o círculo como é que fica fechadinho, né, com o círculo mágico, tá? Quem quiser ver o círculo mágico mais devagar, eu tenho um vídeo, tá, que eu faço só o círculo mágico. Vou deixar aqui para vocês no link, tá bom? Aí vocês vão lá, treinam, quem ainda não está acostumado a fazer, que quer aprender, e volta aqui para a gente fazer isso aqui, tá? Vamos subir a próxima volta, vou alongar aqui um pouquinho a alça, vou estirar, passar ela aqui de trás para frente, no próximo ponto, pego ela, passo para trás, desse jeito, ó, solto um pouquinho, dou uma sacudidinha aqui, ó, pego aqui a alça e volto no mesmo lugar onde eu passei ela para fazer o ponto baixo. Tá bom? Sim, ó. Agora a nossa sequência vai ser... O primeiro vai ser sozinho, tá, que a gente subiu aqui. O próximo vai ser casado, vai ser com dois, no mesmo lugar. Dois pontos altos no mesmo lugar. O próximo vai ser solteiro, que é um sozinho, e no próximo vai ser dois. Vão ser dois. No próximo sozinho. E no próximo dois, tá? Essa sequência, por toda a volta, ó, vai ficando assim, tá? E voltamos aqui. Chegamos aqui no final da terceira volta, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, tá? Aqui a gente fez o casadinho e fez o solteiro, né? Então, o último aqui, como a gente começou com solteiro, o último vai ser um casadinho, certo? Então, eu fiz aqui, peguei um ponto já, aqui naquele local que eu expliquei para vocês, né? Que é mais durinho. E aí, vai ficar um espaço um pouquinho grande, tá? Daqui para cá. Para não ficar esse defeito aparecendo, né? Para não ficar essa parte aparecendo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou ajustar aqui, ó, a distância, e vou pegar o ponto no meio desse ponto aqui, tá? Ao invés de eu pegar ele aqui, no local, que seria, vou pegar ele mais para o meio, tá? Vou atravessar aqui, ó, no ponto. Mas vocês veem no trabalho de vocês qual o local que fica melhor, tá bom? Vou fechar com ponto baixíssimo. Desse jeito, ó. Ficou mais fechadinho aquele espaço, tá bom? Mas é questão do ponto de vocês, tá bom? É porque o meu fica melhor assim. É, vou dar uma puxadinha aqui na alça, vamos subir a próxima volta. Vou passar a alça para trás, puxo ela um pouquinho, dou uma sacudidinha aqui, coloco a agulha, e volto no mesmo lugar. Agora a gente vai subir a quarta volta, fizemos o ponto baixo e a correntinha. No próximo ponto, a gente vai fazer o aumento, tá? Então já ficou um sozinho e um casado. Agora a sequência vai ser dois sozinhos, tá? E um casado. Dois sozinhos e um casado. E um casado. Tá bom? Então, vamos fazendo assim até o final e a gente volta aqui. Chegando aqui no final da quarta volta, tá bom? Fiz aqui o último. Então ficou o aumento, dois sozinhos e o aumento. Ficou certinho, tá? Vamos fechar aqui com o ponto baixíssimo. Desse jeito. Dou uma ajeitadinha aqui, né? Esse finalzinho. Ele tá emborcando um pouquinho, mas ele já vai abrir, tá bom? Tá tudo certo. Agora vamos subir a próxima volta da mesma forma. Coloco aqui a agulha. Passo aqui pra trás. Puxo aqui um pouquinho. Dou uma folgadinha. Pego aqui, ó. Volto no mesmo lugar onde eu passei o fio e faço ponto baixo e uma correntinha pra subir. Tá bom? Agora a gente vai fazer o quê? A gente não vai fazer mais aumentos, tá? Casados e solteiros. Agora a gente vai fazer uma correntinha entre um ponto e outro. A gente vai fazer assim, ó. Ponto baixo, ponto alto sob ponto alto em cada um com uma correntinha de separação, tá? Então eu fiz aqui o primeiro ponto alto, uma correntinha e vou pro próximo ponto alto e uma correntinha. No próximo ponto alto uma correntinha, ponto alto, uma correntinha. Essa é a quinta volta, tá? Então a volta vai ser toda assim, ó. vai fazendo e a gente volta aqui no final. Tá? A gente volta aqui. Estamos aqui no final da quinta volta e aqui tem uma dica pra vocês, tá? Seguinte, como a gente tá fazendo espaço, espaçamentos, né? Quando eu for colocar o ponto alto aqui, ele vai ficar um pouquinho mais distante desse aqui. Então no trabalho geral, a gente olhando de cima, a gente vai ver que vai ficar um espaço um pouco maior. É o mesmo esquema do espaço, tá gente? Então o que eu vou fazer? Quando eu... Nessa quinta volta, essa parte aqui, eu vou colocar o ponto no meio daquele ponto, tá? Vou atravessar ele aqui, ó. E vou fazer o ponto alto assim. Tá bom? E a correntinha e vou prender deixando aquela correntinha de separação, né? Vou prender aqui, ó. Tá? Vocês testam aí, tá? O nome de vocês, como é que vai ficar. Mas o meu ficou melhor assim. Eu vou jogando o ponto alto um pouquinho mais próximo aqui do fechamento. Tá bom? Então vamos subir a próxima. Nesse caso, como a gente já começou a fazer espaçamentos, não precisa mais fazer o esquema da subida. tá bom? O esquema da subida é pra não ficar nesse meio aqui, nesse miolo aparecendo correntinha, tá? Então aqui a gente vai subir já com correntinhas. Então eu vou subir com duas, que o meu ponto alto ele fica melhor, o tamanho dele fica melhor com duas correntinhas. Mas quem tá acostumado a fazer com três podem fazer, sem problemas, tá bom? E uma correntinha de separação. Nesse aqui, a gente vai fazer uma carreira igualzinha à anterior, tá? Com um ponto alto e uma correntinha de separação, tá? Ponto alto, correntinha de separação e assim vai. Igualzinho, tá? Não vai ter aumento. Ó, vamos lá. Coloca aqui, ó, em cima do ponto alto, correntinha de separação. Pega aqui em cima de ponto alto, correntinha de separação e assim vai por toda a volta, tá? E a gente se encontra aqui, tá bom? Pegamos aqui no final da sexta volta e ele vai estar assim, tá? Embabadado. Não tem problema algum. A gente vai puxar as outras voltas, né? E ele vai assentar uma boa, tá bom? Então, aquela dica aqui do final de novo, do fechamento, a gente vai pegar o ponto, no caso aqui, ó, aqui o ponto atravessado aqui, ó, tá? E vou fazer o ponto alto em cima dele assim. E uma correntinha pra finalizar. E agora, eu vou pegar aqui, ó, na segunda correntinha de baixo pra cima, quem tá fazendo com três pega na terceira, tá? E faço ponto baixíssimo. Ficou assim, ó. Vamos dar uma arrumada aqui no trabalho. Tá ficando assim, tá bom? Agora, vamos subir a próxima volta no mesmo lugar a correntinha, duas e uma de separação, tá? A gente vai fazer uma terceira volta igualzinha com um ponto alto em cima de cada ponto alto com uma correntinha de separação. Então, são três voltas iguais, tá? Ó, um ponto alto em cima de cada ponto alto de base e uma correntinha de separação, tá? Mais uma volta igual se vocês quiserem também, pode jogar esse ponto aqui um pouquinho mais pra frente, ó, pra não ficar assim, ó, muito perto da correntinha. Testando aí o de vocês, tá? Ver qual que fica melhor. Tá bom? Então, vamos lá e eu volto aqui no final. Chegamos aqui no final dessa volta. Olha o que aconteceu. Tá emborcando, né? Mas também de boa, tá? Ele vai assentar. Ó, vamos lá. Vamos arrumar aqui a peça, ó. Já tá começando a ajeitar, tá? Agora, nós vamos subir a próxima. Vou fazer aqui com vocês aquele último ponto que eu pego atravessando aqui, ó, em cima do ponto pra ficar mais próximo aqui da correntinha e não ficar um buracão aqui, tá? Vou pegar na minha segunda correntinha. Ó, ficou uma distância legal, tá bom? Eu também fiz aqui no primeiro, ajeitei ele depois, tá? Eu achei que ficou melhor essa distância aqui. Ficou mais proporcional, tá bom? Então, vamos subir a próxima volta e eu vou subir duas correntinhas e agora a diferença é que o aumento vai ser com mais uma correntinha, tá? Então, eu vou subir quatro correntinhas e vou fazer um ponto alto. Vou ver aqui, ó, como é que vai ficar. Deixa eu ver. Se ficar muito perto, ó, vamos tirar ele daqui. Vou pegar ele também aqui, ó, no meio, tá? Pra ficar uma distância melhor. Tá? Aqui, ó. E vou fazer duas correntinhas, separação e ponto alto em cima de ponto alto, tá? Duas correntinhas, ponto alto em cima de ponto alto. Duas correntinhas e assim vai até o final da volta, tá? A diferença é que agora a gente vai subir duas correntinhas pra fazer o aumento porque já começou a emborcar, tá bom? E a gente volta aqui, ó. Chegamos aqui no final dessa volta, vamos fazer do mesmo jeito, tá? O fechamento, no caso, é... Agora a gente vai deixar duas correntinhas, né? De separação e vou pegar aqui, ó, na minha segunda correntinha de baixo para cima e fechar com ponto baixíssimo. Beleza? Olha aqui os espacinhos como tá ficando tudo igualzinho, tá? Agora o seguinte, nós vamos subir mais duas carreiras iguaizinhas a essa, tá? Com duas correntinhas de separação, ponto alto em cima de ponto alto com duas correntinhas de separação e o primeiro e o segundo, se vocês quiserem acharem que vai ficar bom igual ficou o meu aqui, esse espaçamento aqui, o primeiro e o último, quer dizer, o primeiro e o último que está ao lado da correntinha, a gente pega ele aqui em cima do ponto, tá? E não aqui na frente onde deveria, tá bom? Só para ajustar esse espaçamento aqui. Então, eu vou fazer mais duas voltas correntinhas sem aumento, tá bom? E aí a gente volta a partir dessas duas para fazer a próxima etapa do suplá. Chegamos aqui no final, como eu tinha explicado, né? A gente ia fazer mais duas voltas iguaizinhas com um ponto alto e duas correntinhas de separação. Então, eu já fiz aqui as duas, agora vamos passar para a próxima etapa, tá? Agora, como é que a gente vai fazer essa próxima volta? A gente vai vir aqui, ó, eu vou correr, tá? Ponto baixíssimo, porque eu preciso vir para esse espaço aqui, para dentro desse espaço, tá? E aqui eu vou fazer um ponto baixo e uma correntinha para subir um ponto alto, como se fosse um ponto alto falso, tá? Aqui dentro desse espaço eu vou fazer mais dois pontos altos, ficando um total de três pontos altos dentro desse espaço, tá bom? E agora, dentro do próximo espaço vou fazer mais três pontos altos, tá bom? Então, a sequência vai ser dentro dos espaços, não vou fazer ponto alto em cima de ponto alto, mas dentro dos espaços fazer três pontos altos, tá? Em todos os espaços, que a gente vai fazer uma carreira de ponto alto cheio, tá bom? ao invés de eu colocar um aqui, eu vou colocar os três dentro do espaço e a gente volta aqui no final. Fizemos aqui no final dessa volta, fizemos três pontos altos dentro de cada espaço desse, tá? Agora eu vou fechar aqui para subir a próxima volta. Como é que a gente vai fechar? No mesmo esquema, tá? Aqui, ó, no topo, na correntinha de cima do ponto baixo, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Desse jeito. E agora, para a gente não subir correntinha aqui, vou fazer aquele esquema do, da emenda invisível, tá? Que a gente fez no início do trabalho. Passa aqui a alcinha aqui para trás, dá uma puxadinha, dá uma soltadinha, pega a alça e volta aqui no mesmo lugar onde eu passei ela e faço um ponto baixo e uma correntinha para subir, tá? Desse jeito. Agora é o seguinte, nessa próxima volta, aqui a gente, a gente tem 144 pontos no total, tá? Nessa volta toda a gente fez 144. Para poder a gente fazer o acabamento, eu preciso ter um múltiplo de sete, tá bom? Que a gente vai fazer vai pular de sete em sete pontos de base para poder a gente fazer o acabamento, a concha no caso. Então, eu vou precisar fazer três pontos a mais para a gente ficar num total de 147 pontos nessa próxima volta, tá bom? Para fechar certinho os múltiplos de sete. E a gente ficar com um total de 21 conchinhas, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Dividindo 144 por três, né? Que a gente precisa de três pontos a mais, eu vou fazer a cada 50 pontos, vou fazer um aumento, ok? Lá, eu já vou fazer um aumento no próximo aqui, ó, tá? Vou fazer, subir o nosso ponto aqui, né? Falso. E agora, eu já vou fazer logo um aumento, que vai ser o primeiro aumento dessa volta, tá? Agora, eu vou fazer 49, no 50, eu vou fazer um aumento desse aqui, tá? É só fazer esse ponto alto sobre ponto alto, ó, e quando chegar no 50, a gente faz um aumento, tá? Então, tem que ter três aumentos nessa carreira, tá bom? Somente. Chegamos aqui no final dessa volta, tá? Eu fiz os três aumentos, o primeiro foi aqui, aí contei mais 49, no 50, fiz mais um aumento, tá? Por aqui, e depois fiz mais um aumento, então, foram um total de três aumentos, tá bom? vamos dar a sequência aqui, ó, fazer o último ponto, tá? Eu vou pegar o último aqui, no meio desse ponto, pra não ficar aquele espação. Ó, já ajeitei ele aqui e vou fechar aqui com ponto baixíssimo naquela correntinha de cima. Foi? Fechamos essa carreira e agora vamos começar o acabamento. Mas antes da gente passar pro acabamento, gostaria de fazer aquele lembrete rapidinho e quem tá curtindo essa videoaula, quem tá gostando desse passo a passo, deixa o seu like, tá bom? E quem ainda não se inscreveu, gostou do meu passo a passo aqui, gostou dessa videoaula, se inscreve no canal, ativa as notificações, fique por dentro de tudo que eu postar por aqui, né? Compartilha também esse modelo lá nas suas redes sociais pra quem gostou, tá bom? E também deixa aqui pra mim um comentário aqui embaixo, tá? Se tiver alguma dúvida, me chama aqui no Instagram, vou deixar meu Instagram aqui no cantinho aqui, ó. É só chamar lá no direct que a gente tira essa dúvida, a gente troca essa ideia, tá bom? E também se você fizer seu trabalho e quiser compartilhar com a gente, pode me marcar lá nos stories que eu vou compartilhar o canal de vocês, no caso, o Instagram de vocês também. Então, vamos pro acabamento. Ó, vou subir duas correntinhas pra dar a altura do meu primeiro ponto alto e vou fazer uma correntinha de separação, tá? vou trocar a agulha colocar de 1,25 pra poder passar a pérola dentro coloco a pérola vou lá no pezinho da correntinha onde eu subi essa correntinha pego o fio com cuidado porque esse fio é muito grosso pra essa agulha e a gente passa aqui, ó o fio dentro da pérola se desfiar a gente ajeita aqui, ó tá bom? isso é normal acontecer então já troca logo, ó bota logo a outra agulha pra gente terminar de trabalhar com o fio 1 e foi mais fácil, né? esse fio 6 é muito grosso ó consegui colocar agora eu vou fazer o seguinte vou pegar aqui, ó vou fazer vou passar aqui pra fechar, tá? agora eu vou fazer uma correntinha de separação e vou voltar no mesmo lugar no mesmo pezinho aqui, ó onde eu subi e fazer um ponto alto prontinho já prendi a pérola, ó tá? então vamos fazer agora sete correntinhas um dois três quatro cinco seis sete correntinhas e vou pular seis pontos de base contando com esse aqui, ó um dois três quatro cinco seis no sétimo eu vou fazer o ponto alto desse jeito desse jeito, ó vou fazer uma correntinha de separação vou trocar a agulha pego outra pérola coloco a agulha vou no pé da correntinha aqui, ó da correntinha não, desculpa eu vou aqui no pé do ponto alto pego o fio passo por dentro aqui da pérola com cuidado para ele não desfiar muito dou uma ajeitada aqui, ó nos fios tá? desse jeito, ó agora eu pego minha agulha coloquei aqui faço aqui o ponto né? fechando a pérola aqui faço mais uma correntinha e vou lá no pézinho do ponto de novo no mesmo lugar e faço outro ponto alto desse jeito ó já prendi a segunda o único trabalho que dá, né é só passar a pérola com esse fio seis por dentro da pérola, né mas tem que fazer isso com cuidado que dá tá bom? vou fazer mais sete correntinhas uma duas três quatro cinco seis e sete e vou pular seis pontos um, dois, três quatro, cinco seis e no sétimo vou fazer o ponto alto uma correntinha de separação e vou iniciar novamente colocação da pérola trocando a agulha vou fazer só mais essa tá? pra vocês pegarem bem aí o passo a passo passo aqui a agulha pérola aqui na agulha vou lá no pé do ponto e passo aqui o fio aqui por dentro esse aqui passou bem ó tirei aqui tá? dou uma ajeitada aqui, ó dei uma ajeitada aqui vou tentar passar com essa mesma agulha aqui, ó sem tirar ela consegui tá? prontinho agora eu troco com a agulha e faço uma correntinha de separação e vou no mesmo lugar e faço um ponto alto prontinho já prendi três ó tá? agora a gente vai dar sequência por toda a volta fazendo sete correntinhas de separação pula seis pontos altos de base e no sétimo coloca faz a colocação da pérola tá? faz o ponto alto correntinha de separação coloca a pérola correntinha de separação outro ponto alto no mesmo pezinho aqui, ó tá bom? vamos dar sequência em toda a volta e a gente já volta aqui pra outra parte do acabamento pegamos aqui no final dessa volta da colocação das pérolas olha como é que tá ficando lindo gente é da outro visual né? olha que lindo então colocamos 21 pérolas tá? e agora vamos fechar essa volta aqui, ó da seguinte maneira tem aquela correntinha de separação né? que a gente fez então a gente vai fechar aqui no topo da terceira tá bom? quer dizer da segunda porque eu fiz com duas subindo com duas tá? vou fazer um ponto baixíssimo assim, ó prontinho tá bom? agora nós vamos fazer o seguinte nós vamos fazer um ponto baixíssimo aqui dentro desse espaço tá? porque eu preciso vir pra cá pra começar então vou fazer aqui um ponto baixíssimo cheguei aqui nesse meio vou subir duas correntinhas que vai ser meu primeiro ponto alto e vou fazer mais um ponto alto aqui nessa lateral onde está a pérola tá? total de dois pontos altos aqui, tá? uma com correntinha e um ponto alto no próximo ladinho aqui da pérola próximo espaço a gente vai fazer mais dois pontos altos aqui um e dois tá? agora nós vamos virar o trabalho desse lado e vamos fazer pegando o ponto alto de lado tá bom? nós vamos fazer quatro pontos altos assim, ó pegando ele de lado um dois três e quatro pegou de lado tá? vamos virar o trabalho agora pra cá nessa posição e aqui, ó onde está o presa pérola né? esses pontos aqui a gente vai fazer um ponto alto aqui desse lado da pérola desse jeito, ó deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó eu vou pegar ele por aqui e vou sair aqui, ó no pezinho onde está presa a pérola tá? e vou fazer um ponto alto aqui que eu preciso fazer vir girando, né? em volta da pérola desse lado da pérola aqui a gente vai fazer mais um ponto alto alto, ó pegando do mesmo jeito no mesmo lugar no mesmo pontinho onde ela está presa, ó tá bom? vamos fazer mais um ponto alto aqui e vou girar pra esse lado aqui pegar o ponto alto também que está aqui do outro lado tá bom? que no caso aqui era a correntinha inicial vou fazer mais quatro pontos altos pegando aqui de lado, ó um dois três e quatro tá? vou deixar de sugestão gente antes de eu continuar aqui o vídeo que eu gravo tá? vou deixar aqui no card pra vocês o vídeo que eu gravo esse suplá feito na linha Anne a pontuação dele é um pouco diferente porque a linha Anne é mais molinha e o texo dela é inferior, né? menor, né? no caso ela é mais fininha a textura da linha é mais fininha então eu vou deixar essa opção também na linha Anne pra vocês e eu faço esse mesmo passo a passo aqui, tá bom? só que com pontuação diferente então quem está com dificuldade de comprar barbante nessa época, né? que está confuso e tal que está faltando insumos aí vocês podem fazer esse mesmo suplá na versão linha Anne tá bom? eu fiz com cabo duplo ficou super bonito tá bom? vou deixar até uma foto aqui pra vocês ó do suplá é só clicar no cards aí e ir lá e conferir tá bom? então vamos dar mais uma girada aqui e vou fazer aqui ó direto aqui atrás pegando na alcinha aqui de trás a correntinha de sete, né? que a gente fez eu passei direto daqui pra cá e vou fazer um ponto alto ó que agora eu vou fechar a concha tá? pronto já fechei a concha aqui ó ficou linda, né? e aqui ó já fiz um agora eu vou fazer mais nove tá? essa parte de trás vamos ser com dez pontos altos ó fiz três quatro cinco seis sete oito nove e dez tá bom? olha como é que tá ficando ó vamos ver aqui ó olha como é que tá ficando que lindo tá? agora a gente vai fazer a próxima concha do mesmo jeito tá bom pessoal? ó aqui na lateral da concha a gente vai colocar aqui ó nesse espacinho vamos fazer dois pontos altos um e dois do outro lado da concha da pérola a gente vai fazer mais dois pontos altos vamos virar aqui de lado e vamos fazer quatro pontos altos pegando esse ponto aqui ó de lado quatro fiz o quatro giro mais uma vez e vou fazer um ponto alto pegando aqui a agulha de por trás tá vendo? pra sair aqui onde a gente fez a colocação da pérola pegamos aqui fazemos um ponto alto por um lado e depois do outro lado da pérola a gente coloca aqui a agulha ó saindo naquele lugar ali e faz mais um ponto alto e vamos girar pra fazer os quatro pontos altos aqui pegando ponto alto de lado tá? um dois três e quatro beleza? ó ficou perfeito né gente? agora a gente gira e passa lá pra trás direto ó vou dar uma laçada na agulha e passar aqui pra trás direto tá? fazer um ponto alto aqui ó assim pronto fechei a concha tá? e agora como vou continuar aqui vou dar sequência a gente vai fazer dez pontos altos aqui aí aqui a gente vai colocar dois depois vai colocar dois vai girar vai colocar quatro vai girar vai colocar um por esse lado um por esse lado e vai girar e vai colocar quatro aqui e passa direto pra próxima alça pra fazer os dez pontos altos tá bom? vou dar essa sequência vou fazer isso aqui tudinho e a gente volta aqui no final pra fazer o arremate chegamos aqui no final né? da... pra fazer o arremate olha como é que ficou lindo gente eu imagino de vocês aí não sei qual cor que você tá fazendo mas deve tá perfeito também deve tá lindíssimo tá? então vamos lá fechar aqui ó cheguei aqui fiz os últimos pontos altos né? aqueles dez em cima da correntinha e agora a gente vai fechar vamos dar uma puxadinha aqui embaixo ó pra puxar aqui o primeiro ponto o pontinho que a gente fez ó que foi aquelas correntinhas né? iniciais então eu vou cortar aqui tá? que eu vou usar minha agulha de tapeceiro ó puxa aqui tudo coloco aqui a linha na agulha e vou arrematar tá? eu vou pegar aqui na correntinha vou passar ele de cima pra baixo aqui no ponto ó nessas perninhas aqui ó do ponto alto tá? de cima pra baixo e fechei aqui agora eu jogo essa linha lá pra trás do ponto pego aqui no meio do ponto alto passo lá pra trás pronto agora eu vou fazer vou descer tá? eu vou descer com essa linha aqui para o pé os pezinhos desses pontos altos aqui ó pra eu arrematar aqui e não ficar aparecendo tá? desse jeito tá? eu vou dividir aqui ó essa linha em dois em dois lados três pra cada lado peraí ó vou pegar ela transversal aqui ó um fio aqui vou dar dois nozinhos três nozinhos vou passar mais um pouquinho tá? porque só pra ficar mais seguro eu sei que não desmancha não mas vou passar mais um pouquinho e aqui o fio já tá dividido eu prendo aqui também tá? faço mais três nozinhos aqui corto tá? e escondo aqui ó embaixo do pezinho tá? já arrematei aqui essa parte vamos só dar uma ajeitadinha aqui na concha ó beleza? ó ficou perfeito agora vamos aqui pro meio né? pra esse meio aqui que é o início na verdade tá? Prontinho Finalizamos o nosso trabalho E aí, quem consegue dar conta? Gente, quem fizer Não esquece de me marcar lá no Instagram, tá bom? Pra gente compartilhar o trabalho de vocês também E eu também tô curiosa pra saber Como é que ficou o de vocês, tá bom? Então, vou ficando por aqui, tá? Até a próxima videoaula Um grande abraço, tchau, tchau!